Fala galera, boa noite. Hoje eu vim trazer aqui um vídeo de construído no canal. A gente vai jogar um torneio standard aqui realizado pela Deckmaster Games, que é a loja que patrocina a gente, que fornece os códigos para sorteios e tal. Olha a loja aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. E vamos lá, toda sexta-feira tem o torneio standard, né? Hoje eu vou usar o Jund Sacrifice, essa lista que eu peguei no site da Star City Games, a lista do Arilax, que a ideia é mais ou menos que o que ganha o jogo no Jund aqui é o Corvold e a Cidadela, né? Então a gente tem três Corvold e duas Cidadelas com as cópias dos sets no main deck para completar. E a gente tem uns elementos de ramp aqui, a gente usa o Visionário de Lanoir e dois Simulacros, ao invés da Priest, né, que geralmente está nesse deck. E a gente também está usando o Use aqui no main. E no sideboard algumas remoções, garras, descarte, sumir mais remoção, genete, remoção, Prontodonte e completar o Corvold e a Cidadela, né? Esse deck aqui não tenta fazer muitas coisas, assim, diferentes, igual aquelas build com Cidadela, com Corvold e com Priest. O foco aqui é chegar nesse top-end poderoso, simplesmente. Essa é a lista de hoje, vão ser cinco rodadas, a gente tem, acho que, 21 players. Vamos ver o que dá. E ir até o primeiro jogo, galera. Fala galera, primeira rodada aqui do torneio. A gente está contra um Monohead Agro. Bom, é, parece que é um Monohead genérico aqui, não tem Brasolâmina. Tipo, um deck de quem começou a jogar faz pouco tempo, saca? Ah, essa mão está de boa, mano. A gente tem Gato e Forno e já tem o Capeta aqui. É tipo, né? Não tem Brasolâmina, tem Anax, tem Vapore, tem Bone Crusher. Aí tem uns Infuriate. Shock, Fire Prophecy, Skewer, Light Up the Stage e usa o bichinho da Chandra lá, o que ganha mais um mais zero, golpe duplo. 19 lentes. E aí tem uns, tem umas coisas no side aqui, genérica. Vamos fazer o nosso gato. Ó, é uma montanha aqui de Gigi, né? Agora que a gente comprou outro capeta. Vamos lá. 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 Sim, dado que eu tenho uma trilha no Grave, acho que tem um argumento que eu não ter certificado e matado a parada, mas eu estou com o capeta na mão. Se eu comprar a Lend, eu já vou... Eu já vou matar isso aí mesmo. Então, tipo, deixa. Evapore em fuga. Tá, agora ia ser muito bom comprar a Lend. Não compramos... Bom, agora eu vou colocar o Vapore com certeza e não sacrificar, não sei o que de fato, a mágica, né? E aí, eu vou colocar o Vapore com a Lend. E aí... bom não tem que fazer alguma coisa a gente fica aqui não tem caô montanha cadê você podia ter blocado o Scarspeeder acho que sim né tem Furiation Vapore isso ai tem chance de doer Pântano tá visionário bloca parado aqui em Bodo ele tá bem explosivo e eu não acho o bendito do da montanha né vô 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 Eu posso tomar isso aqui, mano. E é mais 5, né? Eu posso tomar isso aí. Pra manter o meu visionário. Esse aí de usar o Infuriate, beleza. Se não usar, perde o Speeder. Tá, usou. Dá um chocão aí. Uhum. Fazer o outro Run Away. Nossa, é muito prejudicial, velho. Preciso do capeta pra ontem, mano. De preferência achar um outro forno. Tá. Chamou outro forno, mas não a mana. Ainda posso tentar achar aqui. Ah, garoto. Então, quantos Ping eu tenho? Um. Dois. Vou voltar. Faço outro forno. Três. Quatro. E tem uma food a mais. Então, posso fazer até cinco. Vou matar os dois. Os dois Vapore. Vou matar esses Vapore aqui. Que é o bagulho mais prejudicial, né? Agora, vamos botar uma pausa aqui. Pra segurar a prioridade, porque eu vou querer sacrificar outra comida antes que o gato volte. Pra matar esse... Isso aqui. Vai matar o Capetão. Tá. Totalmente justo. Visto que eu tenho outro. Chocão. Delícia. Ah, mano. Eu vou tomar. Não preciso. Dá um grauzinho aqui. Ó, o corvoldão. Pra selar o negócio. Tá. Ah, não. Eu devia ter parado dois aqui. Opa. Não, podia. Não ia voltar necessariamente no meu turno. Nossa, mano. Esqueci muito. Festa. 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 Amém. 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 Bom, acho que eu quero os Eliminate, né? Acho que eu não quero o Ginetão, não. O que que tem no side do nosso oponente? Tem 2 de Bounty, 2 de Sarri, ele tem Cage. Uma Ember Cleave. Um Stride. Shield Breaker. Acho que eu posso botar os Brontodon por causa da Cave, porque é um bicho grande, né? Botar o Curveldown também, tirar as Cidadelas. Tirar uma Trilha. Posso tirar os Simulacros. Ah, posso tirar um All Strider também, eu não vou combar com a parada. Acho que o Zenal é até bom aqui. Vamos assim. Acho que esse deck tá legal. Vamos lá. G2. Ganhamos o primeiro sossegado. Capetinha prevaleceu, né? Como sempre prevalece. O Manociclista Sirsense. Bom, sem Lens não tem como. Tá, agora tá jogável. Tá isso aqui, né? Não tem o vermelho, né? Apesar de ter o... Hum, Cagezinha já de cara, mano. Sacanagem, Terrell, meu brother. Bom... Tentar enrolar ele e achar o... Volt The Bird. A custa do seu turno. Uhum. Sparse Peter. Beleza. Sem problema. Isso aqui foi um bom trauma, mano. Melhor que o All Strider aqui. Tá. Vamos passar. Não tô com pressa, não preciso atacar com meu gatinho. O componente gastou tipo 3 mana até agora no jogo. Vou colocar no gato, sem dó. Vai trocar em 4-8. Eu vou sacrificar aqui. Não vai voltar, infelizmente, mas uma Foodzinha aí. Então, gastou uma carta pro meu gato virar uma Food. A Foodzinha senta aí de vida contra o Monored. Ainda tem certa relevância. Vou matar meu Visionário. Esquipar Escape também. Paciência. Hum... Alcorvoldão. Agora falta uma montanha novamente, né? Eu tenho... Tenho oito Choque. Quatro Fable Passes de uma montanha no deck. São treze lentes. Treze de 49. Vamos passar. Deixa uma montanha corvou e já entra cantando já. O que eu vou colocar pra dar um Skry, mano? Quero bastante achar essa montanha aí. Então o Skryzinho dobra a chance, né? Devia ter feito uma Foodzinha também. Uhum... Ixi, Anax. Anax é o que eu não gosto de FI, mano. Ah, pode voltar. Maximizar aí o... Vaporitos, né? Hum... Vamos passar. Eu acho que vou ter que dar esse Sumir. Tipo, se ele usar o Anax antes do combate, eu dou Sumir no Vapor. Ele tem uma Embercleave só, mano. Vamos lá. Eu posso tomar... ...Blocar o Anax... Um de dano num... Ah, garoto... O componente tem alguma resposta com o Corvold, mano, não... Vou passar... Vou colocar aqui... Beleza... Pra fazer mais um token... É pra não perder o bagulho pro Allstrider, né... Então, vamos estourar aqui... Dá um drawzinho... Uhum... Fazer o gato... Atacar... Eu posso aplicar uma Fold aqui, né... Tá aqui... Dá um drawzinho... 7 de dano... Um... 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 Que... Um... Um... Vamos lá galera A gente vai jogar o terceiro round agora Porque o segundo eu esqueci de gravar Só perceberam que acabou O segundo a gente ganhou de um Esper Aquele Forcola Planeswalkers Aquele Esper Bolas A gente perdeu a primeira e ganhou as outras duas E agora a terceira rodada A gente tá contra Jun de Sacrifice Vamos pra Mirror Match Ele tá usando a versão com Prist Ele tem uma Liliana no Main também De resto Bem parecida com a nossa Aqui a gente tem Uzi Uzi Wolstrider Eu vou manter, eu tô começando Tem Corvolt com a carta-chave Uzi pode interagir Com o gato no começo É a mão ideal Assim né, mas Pra jogar isso Foi um bom draw Deixa eu botar uma ameaça enorme Aqui na mesa Pristezinha Vamos fazer o Australia Pra se proteger dela Bater dois Aqui se eu resolver ativar a Pristezinha Só que fica um bode Beleza Na próxima eu já jogo o Capeta Já limpo essa mesa Sei lá Deixa o Capeta Impede que Desaprisse Está de usar o Capeta Que coisa mais importante Vamos Ele não tem nenhum out Só minha Vou fazer um Capeta Também Bater aqui Qual Se ataca De graça Tá O Strider Não sei qual Quero responder Amém Ai mano E aí Nossa Eu estou bem Passado O que eu quero fazer Aqui A minha intuição É que eu não devo Deixar isso resolver Mas eu faria o que Eu mataria A Pristezinha E se ele usar aqui Eu vou fazer o que Vai dar os danos No meu Capeta Tem que resolver Mano Se eu der o primeiro passo Aqui Eu só me fodo Só E se eu der o primeiro passo Amém. 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 Trocamos tudo. Beleza. Eu perdi um ovozinho ainda. Ah, perdeu a Prist. Beleza. Tem duas mana ainda. Tá, fez o ovo. Beleza. ... ... ... ... ... ... ... essa foodzinha aqui claim não pega o curveold né certo trilha beleza também quero a minha não errei aqui você tem que ordenar o contrário mano fazer o curveold resolver primeiro aqui se tem mais opção bom a gente tem nada de ação aqui ganso spack mano é adianta ficar numa land que eu vou fazer o old style sei lá mas eu não vou fazer a trilha acho que o old style seria melhor uma expressão é aqui ele tem o shampoo block é aqui ele tem o shampoo block vou continuar achando mais recurso dessa vez atacar certo né poxa cadê a ação mano isso aqui é a ação eu posso tomar uma cidadela perder o jogo tá com pouca vida entretanto né tá com pouca vida o que é? o que é? Achei o square volt dele, beleza. Mas não tem muito mecanismo para dar vazão para o square volt, então ficou peste, mas o meu termina sendo maior no fim das contas. Vai ter que chumpar com o square volt, saca, ô bicicletinha, acho que era visionário agora, queria um gato. Um gato vai encerrar esse jogo aqui. Tentar achar o gatão aqui para acabar com o jogo esse turno. Uhum. Um. 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 Nossa, eu não acredito, mano, que eu comprei a última Lend, velho. Nossa, que palhaçada. Eu conseguiria dar 3 de dano aqui agora. Vamos lá. Ae, garoto, prevalecemos. Tirar a Zuzi, tirar uma trilha, tirar um visionário, tirar uma... uma Wallstrider, botar um Corvold, 2 Luminate, um Rider e uma Cidadela. É isso aí. Qual que é a fita aqui, né? Isso aqui, tipo, não interage com as coisas que a gente quer interagir. Porque o melhor jeito de interagir com a Cidadela é arrancar a vida e o forno... Forno é só um atraso, né? A coisa que mata a gente e a gente quer lidar é com o Capeta. É isso aí. Capeta e a gente quer resolver uma dessas aqui. Não deixar o Capeta no board de jeito nenhum. Acho que é um plano interessante. Ah, essa mão aqui é meio complicada, né? Uma última plestrília é atrativa, né, mano? isso aqui é interessante eu posso achar mais land aqui isso aqui eu tomo exatamente um claim for no turno 2 eu nem olhei o site do meu oponente não façam isso eu tinha olhado antes de vir sentar mas tem 4 remorse, tem 2 ruas tem clocks willch tá, meu gun está vivo a gente comprou 2 land vamos fazer 3 então vamos safe aqui, vamos só comprar carta vamos lá, card advantage ganso, certo acho que é uma fonte vermelha a gente passa, compra 2 no passe é isso clots pode ser chata mas é totalmente lidável a gente tem que ignorar a meme por cima e vai aja e vai e vai tem que intimidar Só que ele já vai fazer cidadela na próxima Vamos setar a nossa aqui Aqui a gente está totalmente setado Fazer cidadela na próxima turma com um land drop sobrando ainda Vamos ver o que o oponente vai fazer para impedir a gente Eles também podem fazer cidadela com land drop gerando uma mana E mais uma aqui Então vamos ver A gente toma cidadela e perde Eu tenho o allstrider já no crown Então para mim é mais fácil Duas trilhas online e tal Corvolt, beleza Interessante Será que fica o gato Vamos tentar nele o jogo agora Então fazer escorvode irrelevante Que eu não vou ativar o ganso no passe Porque eu quero fazer comidas Essa mana aí Eu quero fazer mana com essas comidas Beleza Passou 16 life Nossa, porque que eu fiz isso mano Se eu tinha um Um allstrider Bom, acho que não vai ter importado Não tem nenhuma resposta Mano, é os 20 exato Nossa, eu sou muito sortudo Bom, é Se eu resolvi cidadela com o allstrider de jogo Mas tipo, eu nem precisei usar o allstrider Só resolver cidadela As duas cartas do topo Acabou Errei e não fui punido É isso galera Tá ali o spawn judo Então estamos 3x0 no champ Vamos lá galera Quarta rodada A gente caiu contra o manobrinho agro É, acho que ainda não joguei contra esse tech Nessa versão atual Não parece ser um match tão bom Mas vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa mão tá péssima Essa mão não está legal Ó, ele me ligou também Maravilha Agora a gente tem o capeta Mas não tem o setup A gente pode ser atropelado aqui Mas vamos equipar Vamos lá Coração das cartas Tem que prevalecer agora O que o oponente tem no deck Pelt Turma 1 Tem a fichinha da fena É, vamos no game padrão Com o manjo do deck Olha só Fiz cobra Cobra 1 Deve ter genrazer na 3 Vou jogar esse forno Só pra tomar um genrazer Acho que não Vou deixar quieto esse forno É, se tiver um turn 3 Melhor ele faz Em vez do genrazer Ah, fez Bom Aqui jogar o capeta Esperar que compre um Esperar que compre um Como que fala? Um gato Eu posso jogar o visionário Trocando esses 3, 2 aqui Isso aqui Atropela Nossa, o que eu vou fazer Aqui, mano Dá pra primar o mate Eu perdi É Era uma possibilidade Podia ter feito o old strider Pra deixar um passo Se fosse o caso Não é verdade Então jogamos o game fora Mas eu acho que não tinha muito jeito Não Tirar isso aqui Tirar isso aqui Tirar isso aqui Remoção 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 Quarto corvold É isso Então assim O Grasp Lida com o genrazer E a questing beast Que são coisas que a gente Não consegue pegar Com essa outra emoção No caso Clean eliminate É isso É o genetão Também mata essas paradas Que ele traz do side Huntru Mais genrazer Spa Mais vivem Tem que controlar o board Mano Não tem muito Segredo se mete Não É difícil Os bichos são grandes O capeiro da bicicletinha Não faz tanto estrago Igual tipo um monohead Ou um deck de bichinho menor Que tudo Mole pra pinha Aqui ele está botando os bichos 3-3 no turno 2 Vou ficar Fazer esse Volt em 1,2 Blockar Trocar alguma coisa Tentar acabar a interação Belt Opa Isso é bom Ora Cadê o bicicletinho Uhum Mas não vou atacar mesmo Então Não preciso voltar Agora Se eu comprasse o bicicletinha Não pinga mais Porém A gente não comprou O bicicletinha Fazer o strider Passar Tá Genrazer É chato Né Cadê o Noctuous Grasp Ah Mas eu vou trocar aqui Véio Vamos Vamos Se virar Dessa parada Aqui logo Vamos dar um Scrack Antes Não Cadê o Corvoldão Agora Delícia Delícia Tinha 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 feito um gato Trocado Viu Errei Forte Mano Errei Clem A gente não tem carta Aqui Pra fazer a parada Ainda Ah Outro Fala sério Essa use aqui A gente já consegue trocar com a Casting Beast Aqui eu faço uma verde E o meu verde no danço Cariço ela com 4-4 Bloco a Casting Beast Vai dar remoção Final Might Tá Beleza Aí não tem muito o que fazer Vamos ganhar uma vidinha Nossa Casting Beast Tinha nojento demais Deve jogar fora o meu gato Pra fazer o Strider Se eu usar isso aqui Eu vou perder life Mas posso ganhar vida aqui Também Tá Já abro a bicicletinha Vou fazer o Capeta Agora Posso trocar ele com a Casting Beast Eu perco pra remoção Ainda Se tiver o outro Premal Might Só usa 2 Tá ligado Aí eu perdi Troll Voltar Acho que eu tenho que tomar Isso aqui Mano Posso dar clean Aqui também Vamos trocar o bicicletinha Já libero Já libero a UOL Dou um clean no 5-5 Remolo 5-5 Aí aqui eu posso chumpar E fazer food Ai, curvoldão Tá, então vamos dar o clean Bater Depois fazer o curvold A gente faz o curvold Sacrifica o 5-5 Ginetão Beleza Hum, yes Aí acho que estabeleçamos Né Uma coisa que aceleraria aqui Acho que não, né mano Vamos bater Primeiro Vamos ver o que eu compro Hum O gatinho é um bondrão Outro gatinho Ah, já era, né Será que ele tem algum out Tipo, não acho que Hantrou aqui Ajudar Nenhum dos bichos Formal might Para set Nada que quer atropelar Aí Estabilizamos Mete isso Não tem segredo não É Então Engenhum dos bichos Engenhum dos bichos Então a gente O controle É isso Obrigado. Não, o Palarete ganhou, que era o terceiro 4-0, enfrentou um 3-1 e ganhou até 4-0, era o terceiro 3-0 aliás, tinha 3 pessoas 3-0, eu, o MMC e o Palarete, o Palarete ganhou, a gente tem que ganhar aqui e ganhar a última, não vai ter choro não, só 5-0 dar o primeiro lugar. Tristezinha essa mão aqui, cadê o fornão? Troll, Cascacouro? Porra! Olha o topo do deck rindo a minha cara, mano. Dá um Genrazer, o Genrazer aqui é casca, hein? Não. Vou tomar. Matou meu ganso, tá bom? Vou usar o Strider e vamos passar, ó, tá? Vou trocar, vou deixar que ficar aqui, vou trocar, não, mano. Não quero não descreve. Acho que não, deixo meu gato aí. Hum, bem chato, hein? Vamos lá, vou chumpar aqui, eu tenho duas FUD em jogo. Se eu ficar FUD pra ganhar vida, eu ganho três. Se eu voltar ele aqui, eu tô, tipo, efetivamente ganhando quatro, né? Tá, não dá pra fazer o Strider ainda sem perder o meu... Sem perder a paradinha ali, o meu gato. Ixi, achou a terceira lente, ai, ai, ai. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, o outro bloco pra um, dois, três. Com o gato, não preciso comer não. Eu vou ser paciente. Puta que eu perco o gato, mano Ah, você tava montando ela própria Como uma carta Ai, 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 agora Ai, mano Ah, vamos fazer, velho Eu preciso do Scry Parar essas coisas aqui também De outra remoção E a gente tá no sal Não, não, não Não Tomou um sete aqui Nossa, mais lente não, mano Pelo amor Oh, até que enfim Meus anjos Nossa, mano Incrível Tá, será que a gente estabiliza agora Se ele não tinha emoção Aqui eu ainda posso sacrificar uma food E eu posso sacrificar o ganso também Amém Bicicletinha, bicicletinha aqui é ótima, aqui eu estou tomando um. Pelt, tá bom, ai ai ai, agora isso aqui é um belo problema, oi que eu vou comprar primeiro no forno, então eu tenho dois pings, posso matar o pelt. Ai mano, estou tendo um ganho, eu preciso de ladrão. Nossa mano, a gente para. Não mano, para de uma lente, pode. Jean Hazard. Nossa que tensão. Iorvo, tá? Por mim o Iorvo é suave. Ai gatinho, nossa que grau perfeito você hein. Tá, vou tirar o flyer aqui, tirar o bichirite aliás. Vindo para fácil. Tchau. 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 Cidadela turno 5 e tal, mas será que isso basta? Ele não pressiona a gente, né? Não sei se sai com o Jorrael A gente tá no play E aí? Acho que o que tá, mano Tem a carta mais importante do Matt aqui Eles tem, tipo, interação no Mendeck É uma disputa só Vamos lá Coração das cartas Não está prevalecendo O Uzi O Uzi é interessante Pra já esnaipar aquele Uro lá Vou botar uma coisa na mesa, então Vou botar uma coisa na mesa não tem temel no deck, então tanto faz, corre e exilo o que que pode rolar aqui, um typhoon né vou ciclar um typhoon e trocar aqui eu não acho ruim não, eu não preciso atacar, vou só fazer o simulacro de passação intergust ahn, não vou embaralhar né beleza, gastou uma gust, usou duas main nissa ai 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 é, vou ter que jogar a cidadela pressão aqui infinita eu não vou blocar não, porque eu posso querer sacrificar isso aqui para uma old strider hum, ou eu posso fazer o visionário né, enrolar um pouco fazer a cidadela com um land drop tem 3 ecd no main, vamos para cima velho ai falhamos hum, devia ter batido na nissa né e se blocasse eu dava um draw aqui era tipo 2 slots na nissa de graça Ugin mano puta merda velho o Joaquim Ugin nossa, usou um Ugin no deck tinha que ser né maledeto bom, se der o menos 6 a gente desilugue não, perdeu o gato, não consigo matar o Ugin a gente desilugue, se quiser a gente bate no Ugin, mas se eu perder o gato deu um bolt deu um bolt tá bom tem que acabar com o jogo agora né vou fazer o visionário antes de ativar o castelo né porra, sério mano ai ai, vamos ativar o castelo então nossa, se eu passar aqui eu perdi mano, em dar o mais do Ugin e me mata eu tenho algum jeito de sair disso tenho 9 permanentes velho eu posso sacrificar aqui e fazer uma food eu vou trazer o gato, ainda são 9 tem que ter um bicho grande aqui de toda forma eu sacrifico isso vou sacrificar isso vou trazer o gato, vou fazer um 3 de vida ainda assim eu perco como que eu faria isso? como que eu faria isso? não, não tem alt aqui mano só se ele errar né vamos ver vamos ver, vai que desqueiras que eu vou me dar muito na minha face que eu duvido que vai acontecer é lógico que não né mano é não, minha mão foi ruim velho não ia ter equipado aquela mão não foi bem ruim bombante tira um claim tira um claim tira azul e tira duas trilhas eles não tem stroke mano tem veto sai de 2 veto e só velho que resolve minhas cidadelas mais cidadela mais cor hold botão scrasp aqui também vamos lá ah aqui tá bem coração das cartas né ai aqui tá bem coração das cartas né vamos lá vamos lá já fazer o gato já nossa vem uma lente vai por tudo que é mais fino do fino félito de vidro félito de vidro por mim tira o gato abre caminho ai pra galera hum nossa fala sério forno é galera zedou é galera zedou Se ele travando a mana não é igual no segundo match, não, tá feirinho, tá feirinho safado. Tá, agora você veio, Lange. Achar outra Lange aqui, esse Capetão ajuda, né velho, isso aqui vai dar um VCD, não um Uro, tá. Tô de Lange de pé. Ou se tá. Eu tenho 5 Lens. Se eu tenho uma mana, eu já tenho uma Fudge, eu vou matar esse Uzi, eu vou fazer Diabo, aí eu vou fazer o Gato. É, eu vou matar o Uzi. E já matefere com o Lanoar. Essa mana foi instrumental. Então... fazer o corvoldão shatter, não vai rolar corvold mas eu posso fazer trilha e devolver o gato ou eu posso fazer o bicicletinha e continuar pressionando aí eu tomo um inter-gust quantos gust tem nesse deck eles tem dois main e dois side tomar um gust na bicicletinha o que eu faço? se eu tomar um gust na trilha é ainda pior vamos jogar o gust vamos jogar esse gatinho e forçar esse gust aí botar no topo uro nisso muro nossa casqueira hein tá tá agora não tem gust eu posso matar essa land aqui mas tipo vamos lá 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 O Spyro, beleza. Hum, acho que eu devia ter blocado aqui que eu ia ganhar um trigger a mais velho, acho que eu devia ter parado o uro viu, f**k. Não se defere, pai amado. Posso fazer a WoW, vai me dar uma food extra. Hum, esse bloco solene não adianta muito aqui. Não, garanto o Corvold na próxima, né. Vamos matar esse terceiro aqui agora, mano. Vamos matar esse terceiro aqui agora, mano. Vamos matar esse terceiro aqui. Ai, ai, ai. É, eu acho que a gente perdeu aqui viu. É, eu deixei esse capetinho embora velho. Preciso da Land aqui, ó. Acho que agora ficou bem difícil pra nós. Ele não tem carta, né. Mas, tipo, tem um uro online, mano. Tem férias online também, nossa. Tchau. 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 E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. É, eu teria comprado exatamente uma Bicicletinha, né, esse pá. Eu acho que já era, talvez um. Vamos ver o que a gente compra. Resolve, achar aquele Gusto safado. Hum, vou comprar mais aqui, vou achar Blocker para uma Land ali né. Tá, se a gente não morrer aqui... É o Tanissa mano, a gente tá fodido. Eu ainda não vou morrer. Eu vou ficar 1 de vida. Nossa, outra Anissa, GG. É, agora não vai dar, se fosse uma Anissa só. Aqui a gente toma 12, se não eu sacrificava que antes do dano ganhavam de vida e tal. E aí eu sobrevivia, mas é isso galera. Terminamos 4x1 no Champ. Ganhamos 60 reais em crédito e alguns boosters promo, tá bom demais. Valeu aí quem assistiu o vídeo, se você gostou do conteúdo não deixa aí de se inscrever no canal, ajuda muito a gente a crescer. E até a próxima galera. É... De bônus, vamos abrir um booster aqui. Que eu tinha sobrando. E... Mangado diplomata, é bom demais. Então um abraço do Ronaldinho aí pra vocês. Até o próximo vídeo, valeu! 3 E aí 8